Oi meninas, olha eu aqui de novo Ai, a Arinha apareceu, a bonita tava sumida Não meninas, eu não estava sumida, eu estava de férias, aproveitando Bom, muitos de vocês sabem que em setembro eu fui pedida em casamento E aí aproveitei que já foi pedida em casamento, fim de ano Tirei umas férias pra mim de tudo Dei uma pausa de tudo da minha vida na área do crochê, do artesanato E fui curtir esse momento, curti esse momento do pedido de noivada e de casamento Que é com uma pessoa que praticamente é o amor da minha vida Sempre amei de muitos e muitos anos atrás, nossa história E aí Deus trouxe de volta e uniu a nossa história pra dar continuidade Estou muito, 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 muito feliz mesmo com isso, sabe Então estou aqui morando agora em Miranda, a cidade natal, perto dos meus pais, dos meus familiares Estou muito feliz de ter voltado, né Ai, a Arinha sua casa, sua conquista Tá lá do jeitinho que eu deixei, né Aquilo lá eu não vou desfazer, é um sonho que eu realizei Vai ficar lá pro meu filho futuramente Daqui a pouco já tá crescidinho, já tá fazendo uma faculdade Já tem uma oportunidade pra ele ir estudar Porque essa cidade do interior praticamente não tem oportunidades de estudos, né Trabalho, essas coisas Mas tá lá, né Deus me deu e é meu E meninas, e aí eu vim aqui dar um feliz natal pra vocês Dizer que em janeiro eu vou voltar com tudo pra ajudar vocês, né Criar modelinhos de sapatinho novo Porque agora, né O sapatinho de crochê não será 100% a minha renda Igual era antes, né Ele será uma renda complementar Então eu vou ter mais tempo pra dedicar a vocês aqui no canal Lá no Instagram do canal, né Vou procurar trazer modelinhos do meu jeitinho pra vocês Dicas maravilhosas Vou procurar atender mais vocês Creio que não é que eu vou ter mais tempo, né Mas assim, como não vou estar confeccionando os sapatinhos igual era antes Vai ser com um fluxo menor de confecção Eu vou ter mais tempo pra estar falando com vocês, né Então eu falei, eu não posso acabar o ano Passar pro ano de 2023 Sem ir lá conversar com as minhas meninas um pouquinho, né Dizer brevemente o que é que aconteceu De eu ter sumido Fiquem tranquila que é porque eu tô muito, muito, muito feliz É muita coisa acontecendo, né Eu juro, juro, é assim que faz, é assim Juro que assim quando eu retornar Vou abrir uma live lá no Instagram Então já segue aí o Instagram Canal.iarinha.nascimento E vou contar pra vocês detalhes Tintim por tintim O que é que aconteceu Como que foi O pedido de casamento, né Eu tenho vídeo lá nas minhas redes sociais Minha rede social aqui particular, né Que eu tenho uma particular, tenho a de venda E tenho a do canal Tenho três E aí eu vou explicar pra vocês, né Um pouco da história Um pouco de como tudo aconteceu Como que tá acontecendo E tô muito feliz, entendeu Deu uma engordadinha pra quem tá vendo Tô de bochechinha de novo Mas ano que vem volta aí com o projeto Fitness de novo Malhar, malhar Vou comer tudo que tem direito agora no Natal E vou ano que vem volta aí Treinar, esteira Malhar de novo, né, gente Mas é isso, ó Quero agradecer as minhas parcerias, né Assetplace, cliques, etiquetas Emílio A Karina Quem mais? Não tô esquecendo de todo mundo aqui Timbres, carimbos Quero agradecer todas as minhas parcerias Que esteve comigo aí Todo esse tempo Essa jornada de arinha Sapatinha de crochê Não vai acabar Vai continuar Tá bom? E... E aí Espero que eles estejam comigo em 2023 Né? Aqueles que não puderem continuar comigo Eu vou super entender também Né? Porque mudanças acontecem E a gente tem que estar preparado pra tudo Né? Porque a gente pede tanto pra Deus Pra guiar os nossos caminhos Pra iluminar nossas estradas Trazer coisas boas E nos livrar De todo o mal E quando vem as coisas boas A gente tem que Aproveitar Quero agradecer De coração Todas vocês Tá? Que me seguiram até hoje Que me deram muito carinho Que me deram o apoio De todas as situações É... Dizer que É... Não... Vamos dizer assim Que eu sou muito grata Por tudo Tudo, tudo, tudo Que aconteceu comigo É... Lá atrás Né? É... O meu carinho por vocês Vai continuar O ano que vem Eu vou começar a chorar Tô aqui pra dizer pra vocês Que não vou abandonar vocês Subi, mas Tô revigorada Tô feliz Né? Não vou dizer que eu não era feliz antes Mas hoje eu estou mais feliz Porque O que faltava na minha vida era Constituir uma família Né? Ter um lar Uma família Filhos, marido Um marido que me ame de verdade Que me dê respeito Que me valorize E tudo isso agora eu tenho hoje Né? E agora eu vou ter mais tempo também Pra dedicar a vocês É... Feliz Natal pra vocês Um feliz 2023 já E eu já vou desejar Que 2023 seja um ano Abençoadas A todos vocês Que venham com muito Muita paz Muita alegria Muitas encomendas E muitas inspirações Pra mim também Pra construir Fazer modelinhos novos Pra vocês Né? Gravar aqui pro canal Pra vocês E é isso meninas Eu tenho que só agradecer A Deus Primeiramente Por tudo Agradecer a Deus Agradecer vocês Porque sem vocês Nada existiria Iaria Nascimento Esse momento Que eu tirei pra mim Foi muito importante Né? Porque Eu tive que Me desligar Pra poder Religar uma outra Iara E Vou falar Senti muita falta Do crochê Muita falta De vocês Muita falta Dessa Desse contato Com vocês Mas foi necessário Foi Foi importante Pra mim também Pra 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 Minha nova vida Que eu vou tomar Agora daqui pra frente Né? E é isso Feliz Natal Muito obrigado Por tudo Obrigado Andréia Garcias Tá? Me enviou um presentinho De Natal Né? É uma seguidora Que é muito importante Pra mim também Na minha vida É... Obrigado a Emílio também Que me enviou Um presentinho Né? De lembrancinha De presente de Natal É... Muito obrigado Por esse carinho Que vocês sentem comigo Sou muito grata Tá? E é isso É... Arlequina tá bem Cauê Lucas também Tá muito bem É... Estamos todos bens Todos felizes E agora Vida que segue Vida nova Ano novo Tudo novo Gente Tô muito feliz mesmo Tá? E... E aqui eu estou Tentando ainda Organizar os meus cantinhos Aqui Tá? Pra Futuramente mostrar pra vocês Organizar o que eu tinha Pra gravar vídeo Pra vocês Pra criar esse conteúdo Pra vocês Né? Então Não deixe de seguir aí O canal Ô Seguir o Instagram Do canal Canal.iarinha.nascimento Aqui na descrição Do vídeo Vai ter todos os contatos Das minhas parcerias Tá? E a... E os links Das redes sociais Também Quero mandar um beijo Especial Para Luartes Amo de paixão A minha inspiração A minha motivação Meu... Meu tudo Que me aconselha Também Que sempre Tá ali Perguntando Oi Como é que você tá E aí Como que tá Todos... Todo o meu carinho Meu amor por você Tá? O meu sonho ainda De te conhecer Ainda vai ser realizar Tá bom? Eu não desisti Desse sonho ainda Todos os meus sonhos Estão se realizando Então este Eu também tenho fé E esperança em Deus Que um dia Eu vou te conhecer Que nós iremos Nos conhecer Tá? Então Um beijão A todos vocês Um feliz natal E um próspero Ano novo 2023 Estamos aí Tá? E é isso Meninas Muito obrigado Obrigada 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 Tchau Tchau